Esse trabalho foi feito na década de 70, portanto já está, até de acordo com as informações, já está fazendo mais de 20 anos. Que é a nova doutora, uma empresa que ganhou licitação, o senhor Reinaldo aqui, está presente também, para fazer esse investimento com recursos do DAE, um investimento de 5 milhões e 300 mil, para fazer a nova doutora, que a nossa lá é de 500 mil e vai para 600 mil. E agora de ferro fundido, não é isso? Então é uma grande satisfação a gente poder informar isso, para aquela população do pós-Peneguera, que terão mais tranquilidade com a água e mais o reservatório que nós já fechamos, que será instalado no Jardim Brasil, para atender toda aquela região da praia do pós-Peneguera. Então pega Dona de Lanaga, Vila Bela, Jardim Brasil, Praia das Nobeiras, Praia do Namorado, Praia Azul e toda aquela região que será um trabalho para melhoria de abastecimento daquela região importante da nossa cidade. Vamos ficar satisfeitos, e isso foi feito com fruto dos impostos que os contribuintes pagam, e está sendo revertido em benefício da população americana, sem financiamento, sem nada. Nós estamos fazendo tudo com recurso de usar esse investimento, e já será dada a ordem de serviço agora. O prefeito senhor citou essa doutora que nós temos abastecendo a região do pós-Peneguera, uma doutora da década de 70, e foi confeccionada na época em fibra de vidro, era o material que se tinha. Hoje esse material é um sorreiro, e o período de vida útil dele também já venceu, que era em torno de 20 anos, e ela causa muitos problemas de ruptura, em função do estado que ela está no prefeito. E uma determinação do prefeito para o departamento foi o quê? A gente acabasse com essa quantidade de reparos nessa rede, e para acabar com a quantidade só temos ele, trocando a rede. Essa rede então agora vai ser confeccionada em ferro fundido, e em ferro fundido por quê? Porque o ponto que ela vai passar, ela tem dificuldades no trajeto, o trajeto tem altos e baixos, isso dá uma variação de pressão muito grande, então optou-se pelo ferro fundido por ter uma adequação melhor às necessidades, é um ferro fundido especial para isso, revestido internamente, para facilitar também o aumento de velocidade, para que a gente consiga ganhar, mesmo com um aumento pequeno do diâmetro, de 500 para 600, a gente consegue ganhar quase que 90% a mais de passagem de água dentro dessa rede. Então é uma obra muito bonita, mas é uma obra que só vai aparecer enquanto estiver sendo feita, porque depois ela vai ficar enterrada, na verdade todo mundo vai esquecer. Mas uma obra importantíssima para garantir o abastecimento da região do pós-Tanhaueira. E junto com isso o prefeito lembrou muito bem dos dois reservatórios, que ele deu ordem de serviço agora há três semanas, e esses reservatórios só naquela região nós já temos dois também, dois grandes reservatórios de 2 milhões e meio de litros, são 5 milhões de aumentos, 5 milhões de litros na região, um lá no Jardim Brasil e o outro ali na Chácara Letônia, atrás do posto no bar da polícia aloviária. Então mais uma ampliação, a região do pós-Tanhaueira cada vez mais está chegando próximo a ficar estável com o abastecimento. Bom, só uma dúvida, será revestido do que esse ferro fundido? Ele é revestido internamente a um cimento de revestimento próprio para isso, que permite a preservação da tubulação para que não haja nenhum encrustamento, que é aquela aderência de material ferroso, e tampouco a corrosão. É, porque o cimento é coroso, né? Exatamente. O cimento que vai por dentro, então ele protege a rede contra o desgaste. Isso é uma grande vantagem. E só para esclarecer, prefeito, eu perguntei para ele ali fora, se iria utilizar aquele mangueirão preto polêmico, até ele falou que seria usado como bypass. Isso é importante falar, porque foi uma obra que ficou parada por um tempo e que será incluída nesse projeto pelo que você falou, né? Isso como bypass na parte baixa, onde nós vamos ter a descarga. Então lá ela vai ter uma continuidade. Então o material não vai ser perdido. É, e vai ser utilizado nesse modo para esse novo projeto. Na época foi uma questão de emergência, que nós pudemos contar. Até o Jovanete, que insistiu naquela época, e nós havíamos um problema muito sério ali na parte baixa, perto da rodoviária, e o Miriam Mesh estourava o encanamento lá. E foi a sugestão dele, como técnico, eu aceitei a sugestão, e no final das contas era uma questão de capacidade, porque o pessoal não conseguia fazer as emendas, né? E aí foi comprado, e eu falei, bom, isso aqui a gente pretende no futuro utilizar. E realmente foi gasto no dinheiro ali, que poderia ter sido evitado, mas ele está sendo aproveitado, e nem desperdiçando dinheiro público, e numa coisa que está enterrada lá há tempo, e desde o tempo que virou a net, e a gente está procurando fazer o melhor possível. Gostaria que o nosso amigo e o Sargélio falassem alguma coisa também? Terminou. Terminou. Não, rapaz, para falar o voto, eu queria só uma palavra rápida, dizer que a Americana, graças a Deus, devagar, está tomando, voltando a ser aquela cidade pujante, Lídia, e principalmente no anúncio de uma obra tão importante de infraestrutura, saneamento básico, a questão de água, enfim, tudo aquilo que o Zabé, o Marcão tem feito, no Daya Americana, está retomando o caminho do desenvolvimento, com os pés no chão. Isso é muito importante, sem aventuras que depois só nós sabemos como é que isso vai fazer para se recuperar. Gradativamente, o prefeito Omar tem mostrado aí uma da firmeza, dureza, uma condução da questão pública, das coisas públicas, e do investimento público, principalmente numa obra dessa, que já começa a fazer com investimento próprio, sem depender de banco, sem depender de empréstimo, sem depender de emendas, sem depender de absolutamente nada, a não ser da eficácia da administração, seja da prefeitura, como também do Daya, para poder fazer essas economias, e poder começar a investir na cidade com recursos pobres. Parabéns.